Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer mais um vídeo para vocês e dessa vez é com dicas de como você pode iniciar o seu negócio de gloss labial. São cinco dicas para você iniciar o seu negócio, vender muito e bombar aí nas redes sociais vendendo gloss. Então, vem comigo. Bom, gente, para quem me conhece ou não, eu sou a Bárbara e eu tenho esse canal aqui no YouTube que eu ensino vários tutoriais de como você pode fazer o seu gloss labial. Tem muita gente que às vezes quer o gloss para si próprio, para usar, né? E tem pessoas que querem vender e fazer uma renda extra. Então, para quem quer vender e fazer uma renda extra, hoje eu vou dar cinco dicas. E começando a primeira dica, identifique o seu perfil da sua loja, né? O seu nicho. E pesquise bem para você ter ideias de glosses que você vai fazer. Então, assim, você pode olhar as próprias marcas mesmo que a gente tem aqui no Brasil, as marcas de maquiagem, né? E ver quais os tipos de gloss que essas marcas fazem e quais são os glosses que as pessoas mais compram. E colocar na sua loja a sua identidade na hora que você for montar o seu gloss. Então, por exemplo, a gente conta que você gosta muito de rosa, né? Então, você pode fazer vários glosses com várias tonalidades de rosa, com glitter, sem glitter, com brilho, um gloss com uma textura mais mate, sem brilho nenhum. Então, você pode ir pesquisando, vendo diversas páginas das redes sociais, das marcas, ver o que elas fazem e trazer para a sua marca a sua identidade. Né? A sua personalidade. E isso vai dar um toque totalmente diferente para a sua marca. Porque quando as pessoas verem o seu gloss, elas vão ver, nossa, é o gloss da marca da Furana. Então, elas já vão identificar e saber que o gloss é seu. Então, isso é muito importante na hora de estar criando uma marca. Minha dica número dois é o desenvolvimento do seu gloss. Então, é super importante você escolher produtos de alta qualidade para o seu gloss, tá bom? Porque você vai querer entregar o melhor para a sua cliente. Então, assim, o cliente tem que usar o seu gloss e ver que é um gloss hidratante, que é um gloss que não fica pegajoso nos lábios, que é um gloss que deixa uma tonalidade super bonita. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso e ter produtos de qualidade, né? Somos de qualidade na hora de estar fazendo, né? Criando o seu gloss labial. E isso vocês podem ver aqui no canal, porque eu tenho vários tutoriais, como eu já disse. Eu vou deixar um card aqui com a playlist que eu fiz de todos os tutoriais de gloss, tá bom? E aí vocês podem olhar e aprender direitinho como é que faz o gloss labial, como é que você vai usar os melhores produtos para vocês fazerem, tá? E aí você vai ter um gloss de altíssima qualidade, que a sua cliente vai gostar e com certeza vai comprar de novo. A terceira dica é a escolha das embalagens. E assim, eu vou até deixar umas fotos aqui para vocês verem, que tem diversas embalagens de gloss. E a embalagem de gloss, ela está diretamente ligada com a sua identidade visual. Então, assim, por exemplo, se você quer uma identidade visual mais fofinha, por exemplo, se você tem lá, tipo assim, de gloss rosa, por exemplo, então você pode usar uma embalagem que ela seja de acordo com isso. Então, por exemplo, uma embalagem de tubinho, você escolhe a embalagem que tem a tampinha rosa, que tem uma tampinha brilhante, tá bom? E, por exemplo, você quer, tipo assim, uns gloss mais românticos, vamos supor, tem embalagem de coraçãozinho que você pode fazer. Se você for mais básico, pode fazer uma embalagem de bisnaguinha mesmo, simples. Então, assim, a embalagem está totalmente ligada com a sua identidade visual e vai ser super importante na escolha dessa embalagem, tá bom? E tem diversos tipos de embalagem. Tem embalagem de gloss também, que elas são mais chiques. Então, assim, se você quer um gloss mais chique, então você pode usar essas embalagens mais chiques, porque elas vão agregar mais valor para a sua marca. Aí também você pode cobrar um pouco mais caro, né? Porque o seu gloss vai estar com uma embalagem mais cara também. Então, tem tudo a ver, tá bom? Com a sua identidade visual. Então, como eu disse, também pesquisa bastante, olha as outras marcas, tá? Para ver qual tipo de gloss da sua embalagem que você vai querer vender. A quarta dica é marketing e promoções. Gente, hoje em dia não adianta. Você quer ter uma marca? É super importante você ter um bom marketing, tá? E ser presente nas redes sociais. Então, assim, gente, cria a página em todas as redes sociais. Mas não importa, tá? Se é uma rede que você acha que não vai vingar muito e tal, você nunca sabe como é que é o público daquela rede. Então, às vezes você pensa que, ah, se eu criar um TikTok, por exemplo, ninguém vai ver. Mas você não sabe, entendeu? Às vezes, lá, você posta vídeo e vai ter super visualizações. Inclusive, eu indico muito fazer vídeos curtinhos e postar nas plataformas de vídeo, usar todos os recursos que você tiver em todas as redes sociais, tá bom? Então, assim, faça vídeos curtos, vídeos mais longos, tá? Posta bastante foto. Então, tira fotos bem legais, tá bom? Sempre tira fotos mostrando também como é que fica o gloss dos seus lábios, tá? Isso é super importante. Ter sempre um swatch dos glosses, tá bom? E, assim, também cria sempre coleções novas, tá? Para impulsionar as vendas, para as pessoas realmente comprarem sempre. Então, assim, você pode criar os seus bestsellers, que são aquelas cores que as pessoas mais compram, né? E você também pode ir criando coleções no decorrer do ano. Então, por exemplo, coleção Dia dos Namorados, coleção do Natal, coleção Dia Novo, coleção Outono e Inverno, Pelo Marverão, porque isso vai ajudar as pessoas a comprarem sempre. Estarem comprando o ano inteiro. E também, assim, crie combos também. Então, de repente, leve dois gloss pelo preço de um, sei lá, ou algum outro desconto. Então, um kit com três cores de gloss, com 10% de desconto, dê um brinde. Então, assim, ou você pode até também combinar o gloss com outros produtos, por exemplo, vender o gloss com cílios, vender o gloss com algum outro item de maquiagem, por exemplo, um pincel, ou vender com um brinco legal, um brinco bonito, um anel, alguma coisa assim. Que tudo isso vai estar impulsionando as suas lendas. Então, é o que a gente quer, né? Vender bastante. Então, cria sempre promoções, coleções novas. Que tudo isso vai fazer as pessoas sempre estarem comprando, tá? Então, assim, a última dica, e não menos importante, é aonde vender o seu gloss, né? Então, onde você pode estar vendendo? Gente, o que eu mais indico, esteja na internet. Então, assim, se você tiver um pouco mais de facilidade já pra mexer na internet, né? Essas coisas, você pode montar um site próprio e divulgando nas redes sociais. E também você pode entrar no Marketplace, tá bom? Marketplace, gente, eu indico muito, tá? Que é, por exemplo, a Shopee, Mercado Livre, Enjoei. Por que eu indico? Porque lá você tem vendas também dentro da própria plataforma. Então, assim, além de você trazer vendas de fora, né? Que são os produtos que você vai estar divulgando nas suas redes sociais, tem os próprios compradores já da plataforma que também podem estar buscando pro gloss labial e comprar o seu gloss lá, entendeu? Então, assim, super indico, tá? Mesmo que você tenha um site próprio, você também tenha a sua loja em Marketplace, tá bom? Além do que, os Marketplaces podem oferecer vantagens que, às vezes, no início, você ainda não pode oferecer. Por exemplo, um frete grátis, né? Que a Shopee, ela tem realmente o programa lá de frete grátis deles, que, dependendo do mês, tem um valor diferente que a pessoa consegue ocupar um de frete grátis. Então, assim, super compensa, principalmente se você está iniciando as suas vendas online, tá bom? E, assim, outra dica também, você pode vender pras pessoas que você conhece. Então, assim, de repente, você tem muitas mulheres no seu serviço, você pode vender pras suas mulheres no seu trabalho, você pode vender na sua faculdade, na sua escola, você pode vender pras suas amigas mesmo, que você já tem, você pode vender pras mulheres da sua família, né? Pras suas prias. Também, assim, você pode até ver, também, parcerias que eles estarem fazendo nas perfumarias, perto do seu bairro, onde você mora. Então, assim, de repente, você pode ir lá e oferecer o seu glosso labial, né? vender por um tanto pra conseguir uma porcentagem, né? Bom, gente, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá bom? De como você pode estar começando aí o seu negócio de glosso labial, tá? E me fala aqui nos comentários o que você achou das dicas, se você acha que as dicas são realmente legais, são boas, tá? E se você também quiser mais vídeos, que eu faça mais vídeos, com mais dicas de coisas que vocês podem estar fazendo pra vender bastante, pra estruturar melhor o seu negócio de glosso, ou até mesmo outras dicas de empreendedorismo, vocês me avisam aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso. E pode dar porque é a feedback também, que eu sempre respondo todos os comentários, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito e que eu ajude bastante vocês, tá? Beijos e até mais! Tchau! 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 Tchau!